Maior representante do universo off-road, o Mercedes-Benz Classe G atingiu neste mês a marca de 400 mil unidades produzidas. Olha só! Fabricado desde 1979, o Classe G atingiu neste mês a marca de 400 mil unidades produzidas. O modelo que é o maior representante do universo off-road da Mercedes-Benz. Para marcar este aniversário, um Mercedes-Benz G400 na cor vermelha saiu da linha de produção em Graz, na Áustria. Ao mesmo tempo, o sistema de suspensão, os programas de direção Dynamic Select, o G-Mode e os três bloqueios de diferencial 100% mecânicos aumentam não apenas o conforto de direção, mas também a agilidade em qualquer superfície. Dentro ou fora da estrada, independentemente das condições de operação, o veículo off-road impressiona com seu desempenho, sistemas de assistência de ponta, manuseio excepcional e segurança. O Classe G é o modelo top de linha entre os veículos off-road premium. Não é apenas a série de modelos de automóveis em produção mais longiva da história da Mercedes-Benz, mas também o antepassado de todos os SUVs. Desde 1979, data de seu lançamento ao mercado, os modelos da Classe G não se limitam a acompanhar o progresso técnico. Eles estão em evolução contínua. Concebido originalmente como um veículo para o uso militar, o modelo criou uma verdadeira legião de fãs no mundo e que estão também em constante expansão. Um grande exemplo são os modelos da Classe G usados como papamóvel. O primeiro desses automóveis foi o veículo off-road Mercedes-Benz 230G, com acabamento em madre pérola e construção em vidro especial, que acompanhou o Papa João Paulo II em todos os tipos de viagens a partir de 1980. Outro grande exemplo de sua longevidade e capacidade de adaptação é um feito que entrou para o Guinness Book. A bordo do Otto, apelido carinhoso para o modelo 300 GD, o casal Gunter e Cristine Rotor viajaram por 26 anos por todos os continentes, visitando 215 países e percorrendo mais de 900 mil quilômetros. Suas características únicas de design two-box e altíssima capacidade off-road passaram por pequenas modificações ao longo desses mais de 40 anos. As maiores atualizações técnicas foram introduzidas apenas em 2018, elevando ainda mais sua lista de predicados, mas sem abrir mão de seu design icônico e estilo único. Comercializado no Brasil desde a abertura das importações em 1990, mais de 200 unidades classe G circulam pelas estradas brasileiras. Atualmente, o classe G é oferecido no Brasil na versão única Mercedes AMG G63 e está disponível para encomendas em toda a rede de concessionários da marca. Legenda Adriana Zanotto